Acompanhe agora um resumo das principais notícias da semana do governo federal. Celso Amorim tomou posse como ministro da defesa. De acordo com a presidenta Dilma Rousseff, que participou da solenidade, os projetos das Forças Armadas vão ganhar velocidade e solidez, sob o comando de Amorim. Ele assumiu o cargo antes ocupado por Nelson Jobim. A presidenta Dilma Rousseff recebeu o primeiro-ministro do Canadá. O país é o principal destino de investimentos brasileiros no exterior. Só no ano passado, as exportações do Brasil para o Canadá alcançaram 2 bilhões e 300 milhões de dólares. No encontro, foi assinado um acordo de cooperação, para que o Brasil possa aproveitar a experiência canadense na organização de Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Nos últimos oito anos, 31 milhões de brasileiros passaram a fazer parte da nova classe média. A estimativa é que 95 milhões de pessoas, com renda familiar entre mil e quatro mil reais, façam parte desse grupo social. O estudo que traça o perfil da nova classe média foi apresentado durante um seminário, organizado pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. A pesquisa vai ajudar no desenvolvimento de ações para garantir que a classe média continue crescendo. A produção de grãos no Brasil para a safra 2010-2011 deve ultrapassar 161 milhões de toneladas. Os números são da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. O crédito imobiliário do Brasil deve saltar de 105 bilhões de reais para cerca de 140 bilhões de reais neste ano. A declaração é do presidente da Caixa Econômica Federal. Jorge Hereda participou, junto com a presidenta Dilma Rousseff, de um encontro com empresários da construção civil em São Paulo. Está em construção, no Ceará, a primeira siderúrgica da região nordeste, que será capaz de produzir e exportar 6 milhões de toneladas de placas de aço por ano. A presidenta Dilma Rousseff visitou as instalações. Não é só na guerra ou em missões de paz no exterior que o Exército Brasileiro atua. Ele também tem a missão de garantir a lei e a ordem no território brasileiro. Nesta semana, 600 militares do Comando Militar do Planalto receberam treinamento para trabalhar junto com a polícia. A presidenta Dilma Rousseff recebeu as credenciais de 19 embaixadores estrangeiros em cerimônia no Palácio Itamaraty. Os embaixadores dão início às suas funções quando entregam ao chefe de Estado brasileiro suas credenciais, que indicam a classe do chefe da missão e pedem que ele seja reconhecido oficialmente.